Olá, sejam muito bem-vindos. O título é da revista TV Mais. É o tema da capa desta semana. Em letras garrafais diz Tony e Ivo, confronto em tribunal. Convém desde já explicar a razão deste título, um pouco estranho para quem viu Tony e Ivo aos abraços na televisão. O que se passa é que Tony em carreira se constituiu assistente no processo, o que significa que, entre outras coisas, assumiu uma posição de colaboração com o Ministério Público. Ora, diz a TV Mais, e com alguma razão, que se Tony se associou ao Ministério Público, e o Ministério Público acusou Ivo de homicídio negligente de Sara, então é porque Tony está do lado do Ministério Público. A revista TV Mais escreveu, e passo a citar, Quer dizer isto que, em teoria, Tony Carreira está contra Ivo Lucas e contra os restantes arguídos, no caso que pretende apurar as responsabilidades pela morte da sua filha. Refere ainda a revista que teve acesso ao processo, que este tem seis volumes, e um apenso, e que constam dezenas de declarações, fotografias, peritagens, testemunhos, e até o vídeo do acidente que foi cedido pela Brisa, a empresa concessionária da Autostrada A1. Tony, já como assistente, fez vários pedidos ao Ministério Público, mas todos foram recusados. Dos pedidos constavam, por exemplo, a apreensão de todos os veículos envolvidos no acidente, para serem reanalisados, e também a apreensão do filme da Brisa, com o acidente do carro em que seguia Sara, pois, dizemos nós, Tony receia, e com razão, que o filme acabe nas televisões. Uma curiosidade avançada pela revista, e desconhecida do público, é o facto de Tony ter declarado no processo que não faz ideia porque Sara saiu de Lisboa no dia do acidente, uma vez que não se podia circular entre conselhos nessa semana. Adianta ainda a TV Mais, que muito provavelmente, em 2022, Tony Carreira defrontará Ivo Lucas em tribunal, defrontará Ivo e os restantes argüitos. Como se vê, muita tinta ainda vai correr sobre este infeliz acontecimento e sobre o respectivo processo judicial. Se gostaram deste vídeo, partilhem e comentem. Obrigada por assistir.